Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar ouvir Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance pensar muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol pra amanhecer Agora se distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Viver sem teu amor Não sei mais Não sei e não quero ficar Viver sem teu amor Não sei mais Não sei e não quero viver Viver sem teu amor Viver sem teu amor Sem o teu amor Não sei e não quero viver Viver sem teu amor